Nós vamos experimentar o rosa, proibidão. Não gostou, mulher? É, mas esse aqui é mais uma vibe mais Barbie, né, gente? Vamos experimentar? Bora lá! Ixi! Ixi! Meu Deus! Ixi! Ai! Não gostei! Não gostei! Mulher, esse aqui eu não gostei! Achei feio! E eu me sinto nua, não gostei. Apesar de eu ser bem perigana. E ó, gente, comprei roupinhas da Shein pra fazer live, como eu já havia prometido pra vocês que eu ia comprar roupas e coisas específicas pra eu fazer live. Tá aqui, ó. Chegou. Eu não fui taxada. Por que que eu não fui taxada? Porque já paga inclusamente ali, já paga inclusamente na encomenda. O valor, né? Cê sabe que agora não dá mais pra fugir disso. Quando cê tá finalizando o pagamento, já entra negócio. E eu vou mostrar pra vocês o que que eu comprei nessa leva aí da Shein. Então vamos ver o que eu comprei? Ah, vamos nessa! Gente, eu tô vendo isso em live. E eu comprei algumas coisinhas. Vou comprar algumas coisinhas. E vamos começar. Será que eu começo pelo... Eu vou começar pelos produtinhos do rosto e coisas assim. E aí depois eu vou pras roupas. Pra finalizar com chave de ouro. E ó, o primeiro produtinho que a Vanessa Wolff veio aqui, ela gostou, inclusive. Olha, bem blogueira. É esse SheGlam Nerone Face Clinch Balm. Control the match, but I keep playing the left and the right. É esse produtinho aqui, ó. Que ele é feito pra gente retirar as nossas maquiagens. Vanessa Wolff usou quando tava aqui em casa, inclusive. É uma leitura diferenciada. E ó, gente, abrindo. Eu já... É o segundo que eu compro. É uma embalagenzinha assim, simples. Tá estourado, mas é assim, ó. E aí, gente, o legal é que isso aqui é uma manteiga pra derreter a maquiagem. E aí você abre. Aqui tem a manteiga. Não sei se vai tá focando, meninas. Tem um cheirinho de creme bom, assim. Nada demais. Um cheirinho bem leve. E aí, o interessante é que tem um bagulhinho, um negocinho, ó. Que a gente levanta aqui. E vem com uma pazinha. Pra gente poder retirar o produto. Sem ter que tacar ali o dedo, se ele sujo, né. Ali. Aí você, ó. Você abre. Tira com a pega-pazinha. Tira. Passa na mão. Espalha. E passa no rosto. Gente, é incrível. Porque não precisa de nada mais. Na verdade, precisa sim. Aí depois você tem que passar um sabonetezinho facial. Não é assim também. E aí você tem que passar um sabonetezinho facial. Pra poder tirar, né. O excesso ali do produtinho, gente. Mas eu gosto. Ele é muito parecido com o que tem também na... Eu acho que é na quem disse Berenice. Não sei. Tem uma outra marca aqui que ficou famosa. Com essas manteiguinhas pra derreter a maquiagem. E funciona muito bem. Porque não precisa esfregar nada no rosto pra tirar, sabe. Então, eu gosto. A Vanessa também gostou. Inclusive, tira bem facinho. Inclusive, tira máscara de cílios. Tira tudo. Vamos ver qual vai ser a próxima coisa que eu vou tirar. Ó. Também tem esse pacotirinho aqui que eu não sei o que tem que tá fechado ainda. Vou abrir com a ajuda do meu. Isso, ele é. Ixi. Ah, esse aqui eu nunca testei. É uma... Um... Um... Tipo um lápis branco. Tipo um lápis branco. De coreana. Segundo o que tava ali... No merchandising do produto. É um produto que as coreanas gostam de usar. Deixa eu ver como é que abre. É o SMS. E aí, gente, ó. É assim. O nome é... Mihu. E aí, você tira a tampa do Mihu. E você pode ver que é tipo um... É perolizado, gente. É perolizado. Aí você passa, ó. E ilumina. Dá esse resultado aqui, ó. É um iluminador de canto de olhos. Não tem cheiro de nada. Também dá pra usar, tipo... Pra fazer uma iluminação no nariz, ó. É perolizado a cor, sabe? Nunca usei na... Quando eu usar numa maquiagem, vou falar pra vocês o que eu achei. Se eu gostei ou se eu não gostei. Mas na mão, tá bem igual que era no produto da foto lá, gente. Bem igual mesmo. Não tem nada de diferente. É igualzinho o que tava na foto do anúncio. Então, parece que é bom, hein. Vamos lá. O próximo. O próximo. Ah, esse aqui, gente. Esse aqui, eu... Já é uma compra que eu faço e recomendo. De verdade. Toda hora eu tô comprando esse produto. Toda hora que acaba, eu compro outro. Acabo, eu compro outro. E aí, esse produto aqui é um delineador. É o meu delineador favorito. Eu sou viciada nele. Eu não deixo o meu acabar. Eu não deixo o meu acabar. E já compro de novo. Ele é muito bom. E ele é baratinho. Agora eu não sei se tá tão baratinho, né? Porque agora tá taxando. Tá uma taxação automática. Já não tá tão baratinho assim. Mas olha. Aí é assim. A embalagem é rosinha. Aí, ó. Abrindo. É uma... Tudo rosinha, ó. E ele é muito bom. Porque ele é bem pretinho, gente. E eu vou mostrar pra vocês o quanto ele... A ponta é fina. E, ó. Olha o quanto que ele é pretinho. Eu adoro. É o que eu tô usando nesse mesmo momento aqui da live do vídeo. Ó. Ele é bem fino e bem preto. Bem pretinho mesmo. E é... Bom, eu não fui taxada porque eu tô pagando... Paguei a taxa já na hora da compra. E não tenho, eu acho, mais como comprar separado disso. Acho que já tá por dentro do site. Não tem mais como sair. Ou seja, você compra e já inclui a taxa na hora que você tá comprando. E, gente. Seguinte. Esse aqui eu não vivo sem. Bom mesmo. É o que eu uso sempre. O pessoal tá sempre elogiando. Hoje o meu delineado pra variar tá uma merda. Não gostei. Mas é o que o pessoal costuma falar. Ah, é tão bom. Tão pretinho que fica a sua maquiagem. Né? Tão balacobá. É bom que ele me dá firmeza. Eu não sei. Eu gosto desse formato. Desse tipo de delineador. Me acostumei bem com ele. Então, uso sem. Você usa algum cupom? Eu uso uns cupons tipo shortcake, por exemplo. Shortcake é um cupom que tava me funcionando. Me dava vários. Tipo, usei por um bom tempo. Até que agora não dá mais pra usar. E vira e mexe o próprio aplicativo. Vai disponibilizando. E a gente... É bom a gente gravar os nomes dos cupons. Porque, às vezes, não funciona só uma vez um cupom. Funciona várias vezes. Eles só tiram dali. Mas o cupom continua funcionando. Então, é bom... Quando o cupom é tipo... Ai, 15%, 20%. É bom você salvar o nome do cupom... Pra poder usar depois de novo, tá? Inclusive, a Shen, depois que você compra, ela começa a mandar vários papeizinhos. Com alguns cupons, eu acho que de 10%. É bom sempre salvar. 10%, 15%. É bom sempre guardar. Porque nunca se sabe quando vai ser necessário dar um bom desconto no final da compra. Inclusive, a Shen podia me patrocinar. Que eu tô vivendo... As minhas roupas são tudo Shen. E aí, Shen? Meu Deus, Shen. Já passou da hora, hein? De me patrocinar. De começar a me mandar uns produtinhos. Começar a me incluir no mailing, né? Pra poder fazer propaganda pra vocês. Né? Tá na hora, hein, Shen? E ó... A próxima coisa... Vamos ver o que tem alguma coisa de produto. Calma aí. Ixi! Agora é tudo roupa. E agora começam as roupinhas, os looks. Vou até pegar uma cadeira pra me ajudar. São roupas pra fazer stream. Então não me julguem. Você aí que é toda conservadora. Pode ser que você não goste dos looks que eu comprei. Para a live. Vamos começar com esse top. Começar com o meu topzinho. O meu top bem evan... Ixi! Esse é o top. O primeiro top da live. Ele é grande, hein? Será que eu comprei tamanho muito grande? Deixa eu ver. Pode ser que ele não seja grande não, hein? Ó, esse é o primeiro, então. E aí, ele é tipo um corinho falso. Um corinho falso, bem barbezinha. Atrás. Ele é fechado com esse coisinho aqui, ó. Bem simples. Bem simples. Ó, gente. Bem simples. Ó. E vamos para o próximo? O próximo é esse look aqui. O próximo é esse aqui. Eu não lembro o que que é, gente. Ó. O próximo é... Ixi! O próximo... Pelo amor... Gente, as pessoas conservadoras que estão vendo esse vídeo. Eu sou uma mulher que eu gosto de ser sexy. Mas eu não sei ainda como é que vai ficar no corpo. Então, tudo pode acontecer. Ó. Um pretinho. Pretinho é sempre importante, né? Gente, ele já chegou colado. Eita. Esse aqui... Meu Deus! Esse aqui é um pretinho, olha. Esse aqui é uma coisa a mais. Ele cola. Ele fecha aqui embaixo, ó, gente. E aí, eu acho que... Eu tenho medo que esse aqui não dê no meu peito. Porque eu tenho o peito bem grandão. Pra quem não sabe, eu faço live na roxinha. Então, pode ter que eu seja eliminada hoje. Tentando experimentar essa roupa. Mas, vamos experimentar depois por último. Bora pro próximo. Ah, e o próximo é esse. Um vestidinho. Ixi, esse aqui é bonito. Bem chulizinha. Parece feio fora do corpo, eu sei. Mas ele fica assim, ó. Gostaram? Esse aqui é cinza. É uma coisa mais garota, né? Mas... Uma coisa assim... Ai, mas eu... Ai, não gosto de mostrar muito do meu corpo. Mas quero mostrar. E é bem... 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 Coitado. Vou experimentar esse também. E aí, tem uma fenda aqui na perna, ó. Uma fenda na perna. Gostei. E por último... Vocês falaram pra mim... Jess, você não tira mais aquela... Aquele top. Aquele crop de preto decotudão. Você não tira nunca. Ai, o que eu fiz? Comprei uma versão branca. Porque eu gosto... Porque eu gosto... Quando eu gosto... Eu não sei se vocês são assim, gente. Mas quando eu gosto... De um formato... Eu compro de todas as cores possíveis. Já que deu uma realçada no corpo da Mami. Eu comprei um branco. Infelizmente... Só tem naquela... Só tem preto e branco. Eu queria que tivesse verde, azul... Vermelho... Mas comprei. Vamos experimentar, então. Que a minha farda de trabalho já chegou. Eu vou começar, então, gente. Eu não sei se eu vou poder experimentar todos. Porque tem uns que são... É difícil de experimentar. Mas eu vou começar com o vestidinho. Vou começar com o vestidinho. O que vocês acham? E aí, vou indo até... Se eu achar que fica muito pra live, pode ser que eu repense. Vamos começar, então, de vestidinho. Peraí, gente. Segura o chat. Um minutinho. Pronto. Estou aqui de volta. Vou experimentar. Bora lá. Espero que não esteja dando pra ver no espelho, hein? Pelo amor de Deus. Ai, gente. Meu Deus. Não foi isso que eu comprei. Mulher. Meu Deus. Tá mostrando a Xanaína. Eita. Gostei. Só que tem que usar sem sutiã, né? Tem que usar sem sutiã. Olha a fenda que eu falei. Ixi. Tô andando pela... Andando pelas ruas da China. Andando pelas ruas da China. Ai. Ai. Gostaram, gente? Ah, esse aqui é pra andar pelas ruas da China. Ixi. 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 Gostaram, gente? Agora eu quero uma nota de 1 a 10 para o primeiro look. De 1 a 10. Inclusive, uma nota de 1 a 10 pra vocês botarem no comentário. Pra o look vestido. Come to China. A minha nota pro vestidinho. Eu gostei. Achei ele bem bonito. O material dele estica. O que pra mulheres como eu que são, somos voluptuosas. Somos mulheres. Somos irmãs. E pra gente que tem, assim, o peitão e tals. Ele estica. Agora, o problema dele é que ele é meio curto, ó. Sentada. Alô? É do consulado brasileiro? Eu tô ligando pra avisar que eu não volto. Eu não volto, eu não volto pro Brasil. É. Porque eu sou uma grande gostosa e a alfândega vai querer me prender. Não volto. E aí eu gostei, gente. Só que ele é muito curto. Fora brincadeiras, ele é muito curto. E aí, pra o vestido te tra... Se você tomar uma... Um drinkzinho e for pra uma festa com esse vestido. Dois segundos você perde toda a noção. Sem querer abrir a pele e todo mundo vê o seu útero. Eu acho que esse vestido é aquele... É um bom vestido pra sair no ginecologista. Porque você mal abre a perna. Mostra tudo. Então... Mas eu achei ele lindo. Não sei se eu compraria um tamanho maior. Porque eu gosto de vestido apertado mesmo. Gosto de vestido, olha. Gosto de vestido apertado. Pra subir uma escada, é bom você tá com o seu boy atrás. Eu detesto homem que não sabe lidar com mulher. Eu vou botar um adendo aqui. Poxa, você tá com a menina ali, tá namorando uma menina. Você obviamente sobe atrás dela, gente. Você sobe atrás dela. Você não sobe na frente. Você não sobe na frente e deixa ela sozinha atrás. Então fica o recado aí pra os namorados de plantão. As namoradas de plantão que tem uma menina que tá de saia. O homem sempre tem que... E a mulher, a companheira que não está de saia. Sempre tem que estar atrás da pessoa que tá de saia. Porque senão, todo mundo fica vendo as partes dela. E não é bom, né? E é pra você mesmo, Marco e Felipe. É pra você essa dica. Eu te quero atrás. Ele adora me deixar. Eu de bunda pro mundo. Ele adora me deixar. E aí, Marco, é obviamente que você tem que ir pra trás de mim. Quando eu tô... Ai, nem me lembrei. Fica só os velhos olhando pra minha... Fica só os velhos dando risada atrás de mim. Olhando. E aí, ele... Ai, não tinha saído então com esse vestido. Não é assim? Faça o seu papel. Faça o seu papel como protetor. Ou alguém vai fazer. Bora pro próximo. O próximo... Eu vou ter que botar agora a calça de novo. Então eu vou ter que me ausentar da live. Qual será que é o próximo look que eu vou usar? Bota aí nos comentários. Uma ova depois. Eita, será que você acertou? Bom... O próximo look é assim, ó. Gostaram? Eita, ficou bonito, hein? Só que assim... Ixi, subindo os viewers. Ixi. Ixi, gente. E esse aqui é o último... O último, não. O segundo look. Ele é tipo... Coiso. Tem um brilho, ó. Obviamente, eu não tirei o sutiã pra experimentar ele. Porque possivelmente ia aparecer alguma coisa. Então, pra não correr esse risco, eu fiquei de sutiã atrás dele. Ele é assim, ó. Estou de sutiã, né, gente? Por isso que tá aparecendo e não tá tão bonito. Mas eu gostei, hein? Ele é holográfico, é isso aí. Ó, o brilho. É um brilho bem bonito, hein? E aí, qual a nota que você aí de casa dá pra esse pretinho holográfico? Um a dez, gente. Bota nos comentários agora que eu quero ver qual que vocês mais gostaram no geral no final do vídeo. Gostei, gente. Olha, vou aparecer nas próximas lives. Bora pro próximo, gente? O próximo vai ser uma coisa mais simples. Esse aqui, eu acho que vai ser o que vocês deram a nota mais alta. Vai ser o preto, eu acho. Tô sentindo que o preto vai ser com a nota mais alta. Esse aqui, gente, o branco, provavelmente não vai ficar bonito com o meu sutiã preto. Mas eu não vou trocar, não, hein? Esse é o mais simples. Esse é o mais simples de todos. Ó, gente, esse aqui é o top. O topzinho branco. Esse aqui é o mais... Ele é lindo, porque ele tem um decote bonito. Eu gosto... Esse aqui é o meu segundo, eu tenho um preto também. Aí eu gostei do modelo. Eu tô com o sutiã preto, tá? Por isso que tá aparecendo assim, não tá tão branco. Mas esse aqui é pra um dia mais comunzinho. Um dia mais comunzinho. Tem que ter também... Não dá pra tá todo dia de coisa de... Né? Extremo. Tem que também ter uma coisinha assim. E o pessoal vai achar esse aqui mais comum. Provavelmente você vai achar mais comum. Mas eu achei ele lindo. E dá pra usar com uma correntinha de prata, legal. Eu acho legal, gostei. Uma nota de 1 a 10. Pra esse, eu vou dar um... Um 8. E pra anterior, eu vou dar um 9 pra live. Esse aqui eu vou dar um 8 pro dia a dia. E anterior, um 9 pra live. E vocês? É, esse aqui é uma coisa mais básica. Basicsis. Olha aí, as notas já caíram, hein? As notas já caíram. Mas eu achei ele lindo, gente. Bem bonitinho, sabe? Bem... Ai, tô aqui jogando. Né, 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 né. Gostei. Gostei. 7, 8. Beleza, gente. Esse aqui é a nota 10. É pra fazer uma feira, exatamente. Pra fazer uma feira. Pra ir comprar um remédio na farmácia. Ai, tô em casa sem fazer nada. Botei essa blusa. Exatamente. Botei essa blusa. Tô em casa, de boa. Botei a blusinha. E vim fazer minhas coisas. Agora, como entrou o Donate, nós vamos experimentar o rosa. Proibidão. Não gostou, mulher? É, mas esse aqui é mais... Uma vibe mais Barbie, né, gente? Eu acho que essa cor é que combina mais com quem tem cabelo... Sei lá. Vamos ver. Vamos experimentar? Bora lá. Ixi. Ixi. Meu Deus. Ixi. Ai. Não gostei. Mulher. Esse aqui eu não gostei. Achei feio. Gente, seguinte. Esse aqui é o rosa. E eu me sinto nua. Não gostei. Apesar de eu ser bem periganha. Gente. Meu Deus. Eu tô me mexendo devagar, que eu tenho medo. Eu tenho medo de me mexer meio rápido. E alguma coisa acontecer aqui. Parece roupa do GTA. É a minha roupinha pra ir no culto. E aí, gente? Eu vou dar uma nota de acordo com o meu desconforto. Eu não conseguiria sair com esse top e me sentir confortável em lugar nenhum, gente. Então eu vou dar um 4. Porque eu sinto que o meu peito vai escapar a qualquer momento. Eu acho que é mais porque eu não tô acostumada com decote tão grande assim. Então eu vou dar um 4. Mas a cor é bonita. Acho que em meninas tem o peito menor, daí fica bonito. Mas assim, eu não me sinto confortável não. Parece que eu vou trabalhar na rua. Parece. Então eu vou dar um 4. E você, chat? E você dos do vídeo que tá assistindo o vídeo, você dá que nota? Bota nos comentários. Será que dá pra cruzar no pescoço? Tipo, faz assim. Eita, Marco! Será? Vou tentar. Bora. Peraí. Seguinte. Voltei. Não dá pra cruzar, gente. Eu tentei cruzar. Testei. O tamanho do buraco não é o suficiente. Não é o suficiente nem pra entrar na minha cabeça. Quem dirá pra cruzar, né? Ah, sim, infelizmente. Se ele fosse um pouco mais aberto aqui, quem sabe dava pra cruzar. É uma pena, porque eu acho que se... Vou até ver aqui na Shein, se na foto tava cruzado e eu que sou cabeçuda, sei lá. Peraí. Não, realmente. Era pra ser como ele é. Ó, eu vou mostrar pra vocês. Era realmente pra ser assim, hein? E aí, eu não gostei. Inclusive, se alguém aí do chat gostou e quiser comprar de mim, tá no Brasil, viu? O que eu achei é que, assim, ó, se é uma pessoa que tem um peito menor, eu comprei o tamanho... Eu comprei o tamanho P. Eu achei que ele ficou muito afastado, assim, muito fundo o decote. Eu acho que quando o decote é fundo assim, ele tem que ser mais fininho, sabe? Mais fininho. Eu acho que ele ficou muito aberto. E deixou uma sensação que... Sei lá, que... Parece... Eu me sentia que o peito ia vazar. Não é o conjunto, não, amiga. Não é o conjunto, não. Teria que comprar, olha, como é que as pessoas... Ixi! Tem um conjunto. Olha aqui. Eita! Que bom que eu não comprei o conjunto, porque o short é horroroso. O short é muito feio. Parece bonito assim, mas é feio o short. Ó, Shane, Slayer, Gola, Mergulho, Top, Crop. É só o top, gente. De alguma forma, eles vendiam antes o short junto com o top. Mas, de alguma outra forma, não tem. Inclusive, gente, já estou pronta pra fazer uma nova compra da Shane, hein? Vocês querem me ajudar a escolher coisas na próxima compra que eu fizer? Eu abri aqui, tipo, pra vocês a imagem. Vocês me ajudaram a escolher roupas e coisas na Shane? Era bacana, hein? Ó, comenta aqui embaixo se vocês querem me ajudar a escolher as próximas compras da Shane. Esse vídeo foi um corte da minha live na roxinha. Se você gostou, não esquece de deixar o gostei. Bota aqui, hashtag, prova. Que daí eu começo a provar mais coisas aqui no canal e também nas minhas lives, tá bom, gente? Agora sim, só me resta deixar aquele meu grande beijo. E até o próximo vídeo. Tchau! E o pessoal ainda fica bobo que eles não entram, gente. Eles têm que começar a assistir as lives. Que o vídeo é legal, mas a live é em tempo real, né? E o pessoal ainda fica bobo que eles não entram, gente.